O que foi que aconteceu aqui, Zacarias? Pra que esse berreiro? Eu matei o homem, mãe, eu matei o homem, eu matei o homem. Mas o que é isso, meu Deus? Que homem, que homem que você matou, Zacarias? Eu ia tomar banho de banheira, mãe, tava escutando o jogo, então resolvi lavar o rádio. Ah, meu Deus do céu. E daí? Aí, eu matei o locutor afogado, mãe. Obrigada.